Boa noite, Antônio. Obrigado pelo convite. Agradeço muito e parabenizo a iniciativa de Outras Palavras. Essa iniciativa dessa rodada de debates que vocês estão fazendo, eu queria começar exatamente dizendo isso, quer dizer, de uma extrema relevância nesse momento, quer dizer, um debate de procurar encontrar caminhos no sentido de pensar a crise sistêmica que nós vivemos e, desse ponto de vista, eu acho que ampliar os horizontes de pensar os futuros, discutir futuro, que é o objetivo do debate, mas não ficando restrito às perspectivas que, muitas vezes, infelizmente, têm dominado a agenda política da esquerda institucionalizada, que é, muitas vezes, uma agenda muito pragmática, muito de curto prazo, com a perspectiva eleitoral. Quer dizer, o que vocês estão fazendo é exatamente de se negar a aceitar a agenda que nos foi imposta da gestão do neoliberalismo, da possibilidade de uma gestão mais democrática ou mais progressista do neoliberalismo. Então, desse ponto de vista, eu acho extremamente importante, e é dessa forma que eu vejo como que a gente insere o debate que nós vamos fazer aqui hoje, é de pensar horizontes utópicos, mas não horizontes utópicos, futuros, que precisam de ações no curto prazo, né? Nós também temos que abandonar aquela ideia de que a alternativa ao capitalismo, ela virá como uma espécie de um deus ex-máquina, que venha de lideranças carismáticas, com capacidade de mobilização das massas. Isso não existirá. Existirá, sim, é o dia a dia, a luta feita nos territórios, e dessa luta feita nos territórios é que onde a expressão da alternativa já está viva. Então, o entendimento da agroecologia como uma prática social, que está bastante disseminada no Brasil e no mundo, e que ela tem uma clara expressão, aponta um caminho a essas alternativas que vocês estão discutindo. Uma segunda questão, eu acho que também, de felicitação, é o foco, a ênfase no debate do trabalho. Quer dizer, é extremamente importante apontar, botar o dedo na ferida, porque é exatamente aí que está a questão que a gente pode pensar as alternativas a partir exatamente da forma de organização do trabalho, a partir de uma perspectiva de entender como se faz, fazem as relações internas na sociedade, mas também, e fundamentalmente, eu acho que vocês têm enfatizado muito, na relação com a natureza. E a agricultura, que é objeto do debate nosso aqui, a agricultura ou sistemas alimentares, de forma mais ampla, a partir da produção, distribuição, processamento e consumo, são os sistemas alimentares. Esse é o objeto da agroecologia. A agroecologia pensada, muitas vezes se fala a agroecologia a partir de uma tripla acepção, com uma teoria crítica de análise dos sistemas alimentares, como uma prática social e também como um movimento, um movimento político, um movimento que aponta, um movimento contra-hegemônico, que aponta caminhos, aponta alternativas. Então, esse entendimento, onde a teoria, nós precisamos de uma teoria crítica que tenha capacidade de analisar a realidade, como os sistemas alimentares estão conformados, pouco a pouco, como o regime alimentar neoliberal, como ele foi se conformando com essa globalização neoliberal, a partir dos acordos internacionais do comércio, na agricultura. E a gente vê que, exatamente, desde a década de 90, com a assinatura do Acordo Agrícola da OMC, houve um aprofundamento brutal das grandes corporações dominando todos os elos da cadeia alimentar, desde a produção, desde a fornecimento de insumos, ao trabalho, propriamente, da produção de alimentos, à distribuição, ao processamento e ao consumo. Então, você muda completamente os padrões de produção, uma uniformização mundial, quer dizer, o que se globaliza, na verdade, são os padrões de produção, os padrões de consumo, em nome da reprodução do capital. E quem, cada vez mais, quem comanda as políticas públicas, os estados, são grandes corporações, os grandes verdadeiros impérios alimentares, que determinam como que as políticas vão sendo moldadas pelos estados. Então, na verdade, cada vez mais nós somos governados por alguém que nós não votamos, né? E os sistemas alimentares, eles estão, cada vez mais, dependentes de determinações externas, movidas exatamente pelo capital financeiro. Então, diante disso, nós não podemos esperar que as lutas sociais, elas se façam somente nessas arenas macro, é preciso exatamente essas experiências que nós vamos discutir hoje aqui, são experiências que, contra-hegemônica, que no imediato dão respostas no território, no sentido de construir novas formas, novos padrões de organização dos sistemas alimentares, mas que muitas vezes são padrões que retomam e que partem da cultura, da cultura popular, partem da cultura alimentar, partem do conhecimento da biodiversidade, partem de formas de manejo dos ambientes que são muito peculiares aos diferentes biomas, ou seja, partem da memória e de um patrimônio biocultural que faz parte, está muito vivo no Brasil e no mundo, e que está, esse patrimônio biocultural está na mão do que nós definimos como agricultura camponesa, em toda a sua diversidade identitária, social. é, portanto, falar em agroecologia e falar da prática camponesa e da economia camponesa, ela é muito importante, entender que existem outras formas não capitalistas, no nível micro, que convivem dentro da economia de mercado, não são governadas pela economia de mercado, mas elas conseguem construir determinados níveis de autonomia, e autonomia é uma palavra-chave para entender essas experiências de agroecologia, no sentido de você entender que nós não nos subordinamos, quer dizer, são experiências que buscam o tempo todo estar negociando entre a opressão dos mercados financeiros e das indústrias e da ideologia do próprio agronegócio, que também penetra a agricultura camponesa, a agricultura familiar. A agricultura familiar não está, não vive fora da sociedade, ela está dentro da sociedade lutando permanentemente para assegurar suas formas de reprodução social, econômica, cultural. Então, entender a agroecologia, entender a agroecologia como essa teoria crítica, da mesma forma como ela aponta as fragilidades e as contradições do agronegócio, que é uma perspectiva ideológica, uma forma de ver a agricultura somente como negócio, porque a agricultura, ela cumpre inúmeras funções, muitas, inclusive negócios, quer dizer, estar nos mercados faz parte da economia da agricultura familiar e camponesa, mas você reduzir a agricultura a um negócio significa que você subordina várias lógicas de organização do trabalho, exatamente, organização do trabalho, seja no núcleo das famílias, seja nas comunidades, que estão muito vivas, mas que pouco a pouco vão sendo erodidas em função dessa orientação hegemônica, ideológica, sobretudo, de entender que o empreendedorismo, essa visão liberal de que a agricultura, ela se faz a partir do sucesso nos mercados. Então, na verdade, a contabilidade de uma agricultura empresarial capitalista, ela é uma contabilidade puramente limitada ao balanço financeiro, quer dizer, entre o que sai e o que entra nas propriedades, nos estabelecimentos. A agricultura camponesa, ela tem a capacidade de desmercantilizar suas relações, seja numa relação com a própria natureza, de produzir seus próprios insumos, daí a necessidade das sementes criolas, do trabalho com a biodiversidade, o manejo da biomassa, sistemas agroflorestais, quer dizer, biodiversidade, manejo da biodiversidade é chave na agroecologia. Nós estamos falando de sistemas extremamente diversificados de produção e esses sistemas diversificados, eles têm uma importância essencial na promoção da segurança alimentar e nutricional. Quer dizer, semana passada saiu a atualização dos dados da POF sobre segurança alimentar. A gente vê que, como que nos últimos anos houve um aumento brutal da insegurança alimentar grave, que chega a uma porcentagem de quase 5% dos domicílios, e boa parte disso, no mundo rural, o que é uma grande contradição, exatamente lugares onde deveria estar sendo produzido alimentos. O que acontece? É a lógica de internalização de uma determinada forma de conceber a agricultura, ou a economia agrícola, na própria agricultura familiar, que pouco a pouco vai perdendo a sua natureza camponesa e vai se especializando e vai virando um belo subordinado do agronegócio. Muitas vezes se fala de forma jocosa, que é uma espécie de agronegocinho. E muitas vezes as nossas políticas públicas se orientaram exatamente nessa direção, de especializar e todas aquelas virtudes da produção diversificada, com biodiversidade local, ela vai se perdendo em nome de uma suposta superioridade tecnológica que é imposta pelo agroepop. Então, esse pano de fundo é muito importante, eu acho que nessa crise do coronavírus, a gente está vendo, e eu acompanhei outros debates anteriores, muitas pessoas falaram exatamente isso, que é mais ou menos o que o Boa Ventura tem dito, que é a cruel pedagogia do vírus, que o vírus, de certa forma, a pandemia, de certa forma, está expondo de forma muito brutal as contradições do capitalismo, isso se aplica muito claramente aos sistemas alimentares. Por outro lado, o vírus também, a pandemia também está expondo as alternativas, quer dizer, as respostas que estão sendo geradas nos territórios, a crise de desabastecimento, quer dizer, inflação de alimentos, todos, quer dizer, tudo isso que nós estamos assistindo, desemprego, problema de insegurança alimentar, inclusive porque esses dados da POF, eles são anteriores à própria pandemia, quer dizer, muito provavelmente, e certamente, a situação agora é muito mais grave do que o IBGE conseguiu, captou e divulgou na semana passada. Então, o que a gente assiste, e inclusive nós estamos aqui na ANA, junto com um conjunto de outras organizações, criamos, logo no início da pandemia, uma iniciativa chamada Ação Coletiva, Comida de Verdade, Aprendizados em Tempo de Pandemia, que é a ideia exatamente que a gente sabia que isso aconteceria. Não haveria passividade nos territórios, haveria respostas ativamente construídas, através de produtores, organizações da agricultura familiar, movimentos sociais, no campo e na cidade, de forma a fazer com que a comida de verdade, falar em comida de verdade, comida de verdade é um conceito politicamente construído na nossa quinta conferência nacional de segurança alimentar e nutricional, que exatamente no sentido de dizer, não basta essa perspectiva produtivista de produzir quantidades, porque o Brasil, com todo o conjunto de políticas públicas, conseguiu sair do mapa da fome, mas associada a essa saída do mapa da fome, trouxe uma série de outros problemas de saúde pública associada à má alimentação. Então, é como o relatório do The Lancet, ele mostra a ideia do que existe hoje, ao nível global, uma verdadeira sindemia, quer dizer, são três pandemias que se combinam. A pandemia é uma doença planetária, que é a mudança climática, é problemas de má alimentação e problemas de obesidade. Os três associados e diretamente vinculados à forma como os sistemas alimentares são organizados. Quer dizer, na verdade, os sistemas alimentares globalizados, neoliberais, eles estão criando problemas de degradação da base biofísica mesmo, de sobrevivência das sociedades e a própria sobrevivência biológica da nossa espécie. E, se a gente analisa a situação da pandemia hoje, quer dizer, de certa forma, isso é uma crônica de uma tragédia anunciada, porque essas pandemias já vêm sendo anunciadas há algum tempo, porque a forma como os sistemas alimentares, os grandes criatórios, eles criaram condições mais do que propícias do surgimento dessas doenças emergentes. Então, ao mesmo tempo, são sistemas que são extremamente simplificados e que vão criando essas condições. E o Brasil é um forte candidato a surgimento de pandemias ou epidemias, que seja, exatamente porque, por um lado, ele tem esses grandes criatórios, né? E a gente tem visto também que o que aconteceu aqui no Brasil, diferente de outros países, nesse momento agora da pandemia, foi que os sistemas industrializados, eles não se desestruturaram por falta exatamente dos cuidados dos protocolos de saúde que deveriam existir. Então, a gente vê aí como que os frigoríficos, nas pequenas cidades, eles se tornaram grandes polos de disseminação do coronavírus. Ou seja, é um sistema que ele não tem o menor cuidado à vida, ele é movido pelo lucro de curto prazo, e nós precisamos, então, portanto, incorporar, se a gente quer falar de uma reorganização, uma perspectiva de organização do trabalho, entender que a soja, por exemplo, hoje, que ela expande quase 60% da área produzida com grãos no Brasil é de soja. A soja, mil hectares de soja, ocupa 3,5 trabalhadores. 3,5 trabalhadores. Nesses mesmo mil hectares de soja, nós poderíamos ter várias e várias comunidades camponesas, produzindo, ocupando de forma, ocupando trabalho, só que é um outro tipo de trabalho. É um trabalho onde a atividade mecânica, braçal, ela é junta com o trabalho intelectual. Quer dizer, não é um trabalho alienado. Então, nós estamos falando que a agricultura, ela é a peixe, não é um trabalho precarizado, como, inclusive, esses 3,5 trabalhadores da soja provavelmente serão. Então, cada vez mais o agronegócio vai desenvolvendo tecnologias e eles se gabam desse índice, porque eles dizem assim, alta produtividade do trabalho. Ora, como é que nós podemos pensar um futuro da humanidade onde o desemprego estrutural seja um aspecto positivo? Então, nós estamos pensando, a nossa necessidade é exatamente criar trabalhos, trabalhos dignos, trabalhos que humanizem, trabalhos que a produção são e a reprodução, trabalhos movidos por uma economia da vida, como foi discutido segunda-feira, que foi extremamente interessante esse debate. É um trabalho onde, que é exatamente o que o trabalho do Camponês faz, é de reproduzir as condições ecológicas para as futuras produções. É isso que significa produzir por alto consumo. Acho que a Mariniza deve falar sobre isso depois. Boa parte do que a agricultura camponesa produz, ela mesmo consome, mas ela também distribui em circuitos curtos de comercialização, produção de alta qualidade e diversificada. E além de ser diversificada, de alta qualidade biológica, ela está muito associada às culturas alimentares locais. Isso é comida de verdade. Comida de verdade é aquela que respeita o trabalho. É uma comida que respeita o trabalho da mulher. É uma comida que respeita a biodiversidade. Que, portanto, é uma economia regenerativa. É um alimento que lhe reproduz a sociedade. E, mais do que nunca, a questão alimentar, ela é uma grande questão pública. Acho que a pandemia, mais uma vez, ela coloca o tema da alimentação como um tema-chave. Nós estamos indo aí para as eleições municipais. As prefeituras municipais sempre se desincumbiram desse assunto. É fundamental que, quando a gente fala em alimentação, a gente fala em sistemas alimentares localizados. E, desse ponto de vista, as prefeituras têm muito mais a fazer do que o que têm feito. Essa é uma agenda essencial a ser introduzida num debate eleitoral. cobrarmos das candidaturas políticas medidas que possibilitem essa reconstrução dos sistemas alimentares localizados. Nós temos no Brasil um conjunto grande de políticas públicas, inclusive, que foram destruídas desde o governo Temer, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Quer dizer, esse é um programa, só para citar um, mas esse é um programa que, numa hora como essa, e nós da Articulação Nacional de Agroecologia, no início da pandemia, nós defendemos a retomada do PAA no sentido de, exatamente, de apoiar essas iniciativas que a gente sabia que brotariam nos territórios. E muitas dessas iniciativas se fazem sem nenhum tipo de apoio público. São iniciativas baseadas na solidariedade, na capacidade de mobilização, mas isso tem vida curta, porque é necessário, se o Estado continua jogando contra, você vai, pouco a pouco, desarticulando a possibilidade de manter essas redes territorializadas. Haja visto o caso do arroz. O caso do arroz é paradigmático, nesse ponto de vista. O que está acontecendo com a inflação do arroz? Quando a ministra diz, não, isso é conjuntural por conta do aumento do dólar. Estão exportando o arroz. Ora, o que está acontecendo no Brasil, na verdade, é uma queda vertiginosa da produção de alimentos e o aumento da produção de commodities para exportação. O arroz que está sendo exportado, inclusive boa parte para a China, por quê? Porque a China está recompondo os seus estoques e nós estamos destruindo os nossos estoques. Quer dizer, essa visão ultraliberal que tomou conta do Estado brasileiro, fechamento dos armazéns da Conab, em nome de uma economia absurda de 10 milhões de reais, quer dizer, é exatamente a falta desses estoques para intervir agora no mercado no sentido de equilibrar o preço. Só que não para por aí. O fato é que hoje, depois de muitos anos, a produção de arroz está se concentrando na agricultura empresarial, deixando de ser uma produção de base camponesa. Basicamente, 70% do arroz hoje está concentrado no Rio Grande do Sul. E o segundo Estado maior produtor de arroz há uns 10, 15 anos atrás, que era o Maranhão, basicamente era a produção camponesa. O que está sendo feito desse território hoje? Soja, com apoio do Estado. E não é apoio agora. Isso é uma coisa que vem de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, essa perspectiva de ocupar os territórios para balancear o equilíbrio da balança comercial, quer dizer, essa visão estreita de entender que é dessa forma que nós vamos balancear a economia nacional e reprimarizando a economia brasileira, é exatamente, o caso do arroz é uma expressão bastante sintética das contradições dessa lógica. Então, nós estamos vivendo, a perspectiva da agroecologia, nós não estamos falando de uma coisa que nasceu hoje, no Brasil nós temos uma Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma associação científica, já fizemos 10 congressos, nosso congresso tem 5 mil, 6 mil pessoas, 1.200 trabalhos apresentados, tem gente em todas as universidades, pelo Brasil afora, mas em Brapas, quer dizer, você tem, mas sempre marginalizados, né? Então, isso está no campo científico, está nos presentes nos movimentos sociais e cada vez mais, e aí eu fecho exatamente debatendo com a questão inicial que você colocou, que é a questão das narrativas, das disputas das narrativas. Quer dizer, como que esse assunto, ele é blindado, né? Ele é blindado, quer dizer, pela primeira vez, o agronegócio vem tentando há muitos anos uma campanha publicitária no sentido de promover as suas supostas benesses para a sociedade. A campanha Agro é Pop, ela nada mais do que isso, e ela absorve, ela traz para dentro do agronegócio uma tentativa de cooptação, inclusive, de boa parte daquilo que é construído pela própria agricultura familiar, né? Quando ela fala em agricultura orgânica, quando ela fala em biodiversidade, quando ela mostra... Na verdade, o que o agronegócio produz é matéria-prima para a indústria e produção de ultraprocessado. Nós vimos, e vai ocultando a realidade, então, o negacionismo científico brutal, que é o que o Agro é Pop faz, é o negacionismo, né? Então, um exemplo, para fechar mesmo, um exemplo, assim, bastante emblemático, veio da semana passada, do Ministério da Agricultura, quando ele orienta o Ministério da Saúde a reformular o Guia Alimentar da População Brasileira. Quer dizer, isso aí é uma expressão a mais dessa tentativa de romper fronteiras do razoável. Quer dizer, o Guia Alimentar da População Brasileira, ela é exatamente baseada numa metodologia nova, que inclusive se chama nova, de classificação de alimentos, e diz o seguinte, é uma coisa muito simples, ele diz que é complexo, não aos ultraprocessados. Ponto. Quer dizer, vamos nos alimentar daquilo que a natureza nos dá. Ultraprocessado não existe na natureza. Então, a agroecologia, ela nada mais é do que a reconexão entre a agricultura e os sistemas alimentares na natureza e na sociedade. Quer dizer, talvez seja uma... E não essa lógica da desconexão com base nas finanças, no capital financeiro. O que está... Quer dizer, os territórios deixam de ser importantes para o agronegócio e passam a ser simplesmente fontes de extração de valor. Esse tem sido... Então, quando a gente assiste um pronunciamento como esse que o Bolsonaro deu essa semana na ONU, não é de se estranhar que hoje mesmo o presidente da APRO-SOJA diga foi um excelente discurso. Quer dizer, porque é natural, é natural que se pense dessa forma. Porque os grandes ganhadores desse momento, assim, da devastação do Pantanal, da Amazônia, quer dizer, todos os efeitos que esse sistema de ocupação dos territórios e de dominação do trabalho é a expressão mais emblemática está nessa fala do Bolsonaro. Porque, na verdade, o que ele está dizendo ali? Nós estamos sendo vítimas de calúnia. Estão ocultando a realidade, que nada mais é do que eles sempre fizeram. Então, você introduzir de novo, tentar introduzir os alimentos ultraprocessados no guia, nada mais é do que ocultar uma realidade que já está mais do que bem revelada pela ciência. Então, esse é um apanhado mais geral. Deixo depois para o companheiro complementar para o debate que se seguirá. Abraço, Antônio.